Shalom, Deus abençoe sua vida, vem comigo, vamos descomplicar o apocalipse. É uma bênção quando você começa a compreender, olha, o apocalipse, quando você começa a entender, você começa a perceber que está acontecendo. Está acontecendo, é lindo, diante dos nossos olhos. Todo o preparatório, todas as ações estão acontecendo. Saiba, Deus não perdeu o controle, está tudo programado, tudo escrito. Vamos lá, então, examinar, nós estávamos falando que a igreja, os gentios e os judeus não são a mesma coisa. Nós agora temos três povos, e eu quero começar a ler, então, 1 Coríntios 10, 32, diz assim a palavra de Deus. Não vos, vou pegar aqui para ficar melhor, tá bom? Então, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Vamos ler outro texto? É bom a gente ler a Bíblia que a gente fica com base, né? A Bíblia tem que ser a base de tudo na sua vida. Vamos lá para Gálatas 6, 15 e 16. Paulo vai dizer assim, e a todos os que andarem conforme essa regra, paz e misericórdia, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Verso 15, eu digo 16, verso 15. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos os que andarem conforme essa regra, paz e misericórdia, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Sejam sobre quem andar, aquele que é a igreja, quem andar sobre essa regra, a paz seja sobre ele. Mas seja também a paz sobre o Israel de Deus. A Bíblia é muito clara, quem abençoa Israel será abençoado, quem amaldiçoa Israel será amaldiçoado. Tempos sombrios em que vivemos, muito cuidado com o que você tem dito. Para que você não atraia a ira de Deus sobre você. Vamos ler aqui agora, Efésios 2, 11 até o verso 22 para lançar uma luz. Para que você entenda, igreja é igreja, os gentios são gentios, Israel é Israel. E de onde veio a igreja? Você vai entender agora. Portanto, lembrai-vos de que vós outrores ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne são chamados. Se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. A circuncisão era feita pela mão de homens. Os gentios eram os incircuncisos que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que antes não estavam, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Nós estávamos longe, mas agora pelo sangue de Cristo chegamos perto. Pois, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dois, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Para criar os mandamentos, que era para criar um novo homem, este novo homem dos dois, criar um novo homem, a igreja de Deus. Para criar um novo homem dos dois, para criar um novo homem dos dois, judeus e gentios, foi criada a igreja, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo. Matando com ela a inimizade. Ele criou em um só corpo e matou nesse um só corpo a inimizade, Ele criou a igreja. A igreja é algo criado nesses dois povos. Vamos lá, vamos voltar aqui. Verso 17. E vindo Ele, evangelizou a paz, a vós que estaves longe e aos que estavam perto. Pois, por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem corasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sendo o próprio Cristo Jesus, o principal pedra angular. Sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. E nele também, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus e Espírito. Dos dois povos, judeus e gentios, surgiu a igreja. Nós temos três povos. Judeus, quem são judeus? São os descendentes físicos de Abraão. Esses são os judeus. E quem são gentios, Carlos? Todos os que não são descendentes físicos de Abraão. Eu, você e todo o restante do mundo. Se não é descendente físico de Abraão, ele é gentio. E quem é a igreja? A igreja é um novo povo que dos dois se formou. Todos, e como esse povo se formou? Como é que todos que receberam a Cristo? Todos receberam a Cristo. E pelo sangue de Cristo nos tornamos um, judeus e gentios. Em Cristo Jesus são um. A igreja, eu posso até dizer, existe a igreja gentílica. Ou seja, a igreja onde só tem gentios, que eram gentios. Olha, tem igreja judia, igreja onde só tem descendentes de Abraão. Mas, espiritualmente, os dois são uma só carne. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não é gentia nem é judia. Ela é um só povo. O novo homem que surge, quando surgiu esse novo homem? A partir da ressurreição de Jesus. Quando nos tornamos a nova criatura. É interessante que o profeta vai dizer, olha, em um tempo haverá um novo povo, vai nascer. Um povo em que ele terá que viver pela fé. Esse novo homem, esse novo homem recriado, viverá pela fé. E Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Nova criatura no sentido literal. No sentido em que agora é um novo homem. Não é mais um homem adâmico. O primeiro homem e os descendentes do primeiro homem eram da terra, eram adâmico. A nova criatura é um ser celestial. Que agora ele tem que viver pela fé. Quando entregamos o coração a Cristo. É mistério, é necessário, é prioritário, é sine qua non. Que vivamos pela fé. É pela fé. Não somos o Israel de Deus. Não somos. Somos a igreja de Cristo. Paulo vai até dizer em Romanos que nós somos os verdadeiros realistas. Eles não descendem de Abraão. Mas eles descendem de gentios e judeus. E se entregaram a Cristo. Eles descendem do Cristo. Somos a nova criação. A igreja não está cumprindo o que Deus prometeu a Israel. E vamos encerrar aqui com essa frase. A igreja não está cumprindo o que Deus prometeu a Israel. Se você ler em Romanos 11. Paulo vai ver uma descrição das promessas a Israel. E Deus vai cumprir cada uma das promessas feitas a Israel. Nós, igreja, não vamos cumprir. O que Deus prometeu para Israel. Eles vão experimentar o cumprimento literal. Na semana que vem nós vamos falar sobre o mistério de Deus. Aquilo que Isaías profetizou no capítulo 9. Quando você lê Isaías 9, 6 e 7. Você vai perceber que Isaías faz ali duas promessas. A primeira promessa se cumpriu. Isaías 61. Aquele mesmo trecho que Jesus leu quando estava aqui na terra. Ali tem duas promessas. Você vai ver que Jesus vai começar a leitura. Lê o versículo 1 e no capítulo 2. Ele só lê a parte A. Porque só até a parte A se cumpre ali. O outro ainda vai se cumprir. Fica comigo. Vem comigo. Vamos descomplicar o Apocalipse. Vamos tornar delicioso esse estudo. Você vai se apaixonar como eu. Pelo estudo do Apocalipse. Ver as coisas se cumprir. Primeiro eu quero trazer o ensino. E por último eu quero te mostrar o Apocalipse descortinando na nossa frente. Deus abençoe a sua vida. Pastor Carlos Lira. Aqui direto da Torre da Montanha em Belo Horizonte. Abençoando. Liberando uma palavra de cura para você. Entregue a sua vida a Jesus. Se torne essa nova criatura. Essa nova criação. Se torne este novo povo. Se torne a igreja de Deus. Deus abençoe você. Seja curado agora. Se você está enfermo. Recebe a cura. Que o fogo devorador do Deus vivo. Venha do alto da cabeça até a panta dos pés. Curando, sarando toda a sua infernidade.